Pera aí que eu... depois eu junto essa bagunça toda Olha isso aqui, cara Já vem com estojo Maravilhoso Uou Pera aí, faquita Galera, não dá pra Mano, olha esses tojos, cara Olha o capricho desse menino Carceria Meu, você tem? Põe aqui comigo Você tem o sonho de fazer uma guitarra? Fala com ele Vira uma guitarra Essa aqui, ó O cara faz isso Arte Vamos abrir agora, hein Que estojo é esse? Dá um geral no estojo, Juba Olha esse estojo, cara Olha esse estojo Olha os fechos Sensacional 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 agora A gente vai pro som dela Mas agora é só Unboxing Certo? Certo? Uou Vintage Little Wang Gibson Olha os detalhes do menino Olha a traseira dela Olha isso Galera Vocês não tem o que? Olha o estúdio Olha o capricho Meu Deus Sensacional Starcaps Sensacional Ricardo Levis Little Wang Guitars Destroy Musical Teodoro Sanpario A melhor loja O resto virou tudo empresa Lá é família Lá é família Ale e Renato Lá é família Ricardo Levis Lá é minha Sua Também Espera Seva Refira No Onde Dolg É Tear João 突 goal At были Enquint соз Enquanto Segure Estrela É É É É É Obrigado.